Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Dean trazendo mais um vídeo, dessa vez atualização sobre o Demon Lord, o vídeo que a gente postou ontem. Descobrimos coisas novas e eu queria também, além de trazer isso, ainda mostrar um pouquinho da loja, o que eu compro nele ou não, né? Então vou mostrar aqui um pouquinho do que vale a pena também. Mas a grande sacada aqui é que a gente matou o Demon Lord ontem, era o terceiro dia de Demon Lord, como a gente viu no último vídeo. Se você não viu, eu vou deixar no link aqui na descrição. No quarto dia ele não veio, a gente continua esperando o final do evento do Demon Lord, então mais de um dia, né? Na verdade vai totalizar dois dias esperando o Demon Lord pra poder finalmente dar o reset. Então nem sempre vale a pena você adiantar o Demon Lord e causar tanto dano. Pode ser realmente que valha a pena você esperar ele morrer sozinho por tempo e simplesmente coletar as recompensas, assim. O server aproveita mais dias de evento, porque não tem nenhuma punição, né? Já que o jogo limita o quanto você consegue acelerar o servidor. Então essa é a primeira dica que eu tenho, né? Que realmente aproveite o tempo, não precisa matar o Demon Lord com todas as forças, com toda a velocidade, porque o servidor vai te fazer esperar de qualquer forma. Certo? E por fim, aqui eu queria mostrar um pouquinho sobre a loja do Demon Lord. E eu quero mostrar aqui o que vale a pena ou o que não vale a pena comprar, especialmente com os diamantes. Então muito mais free to play aqui é essa dica. Em todas as abas a gente tem essa opção de 5.800 diamantes, que são 10 cupons do Chaos Adventure, onde a gente pega os itens do Arcanjo. 10 rows desse custam 10.000 diamantes. E na loja do Demon Lord ele tá custando 5.800, então vale muito a pena, você acaba economizando bastante. O resto aqui, comprar cupons com cash eu não acho que vale a pena. É muito melhor você gastar os diamantes que você tem, se você realmente precisar de um item Arcanjo. Se não, só pra quem realmente quer gastar dinheiro de alguma forma, tá? Tá buscando desculpa pra gastar, aí você gasta aqui, mas realmente não vale a pena. Na próxima aba de 80%, a gente vê, não vou ficar falando sobre esse pack de cupons, ele tem em todas as abas. Vamos direto pro próximo. O pack de frutas, esse daqui vale muito a pena, tá? Então eu vou comprá-lo também. Gosto bastante do pack de frutas, vale muito a pena. O pack aqui de Divine Gear, eu acho que vale muito a pena, porque esse de acessório, ele é muito raro de você conseguir ele fazendo Kalima. Geralmente você consegue ele só com cash. E nesses eventos que ele aparece por diamantes, você tem que aproveitar. Especialmente no Demon Lord, que você tá trocando de... Pra uma nova armadura, né? Você vai pra... Eu, por exemplo, tô indo pra armadura do RB4, então vai ter um novo set de Divine Gear. Então eu compro aqui também, vale muito a pena. Comprar cupons eu não gosto, não. Eu acho que vale a pena. O Cristal aqui, ele é interessante. Tem vários packs de Cristal aqui, eu acho legal. Se você tem alguma coisa que você quer investir no jogo, vale muito a pena esses Cristais, tá? Então, especialmente do R7. E... Ele já tá no level 4. No level 4, esse Seed Crystal, ele já te dá bônus PVP. Então, por exemplo, se a gente for olhar os meus aqui. Deixa eu abrir aqui os meus Seeds. Então aqui no Insert, R7. Olha só. Seed Crystal, level 4. Em todos os meus itens eu tenho o level 4 preenchido, né? O dessa lateral aqui. Então vale muito a pena. Tem até um level 5. Não que faça tanta diferença, né? No level 5, a diferença do level 4 pro level 5 é que ele potencializa, ganha mais 100% de bônus da esfera que ele tá atrelada. Então no caso aqui, ele tá dando 100% de bônus nesse HP. Olha só. Então dobrou aqui. Mais 5.250. Vale muito a pena. Mas é difícil conseguir o level 5. Essa do level 4 vale a pena, tá? Eu gosto bastante. Tá? A gente vai ver mais vezes ela aparecendo. Aqui tá por 15 dólares duas caixinhas só. A gente tem ofertas melhores lá na frente. Aqui Legendary Deal of Luck é pros acessórios, né? Esse daqui é o preço normal que vem nos eventos. Eu prefiro esperar um outro evento que traga opções melhores, né? Que traga mais retorno. Esse daqui só por 99 dólares direto não vale a pena não. No 60%, eu não gosto do pack de Deal of Creation, não acho que vale a pena. Montaria roxa, item roxo de montaria, não acho que vale a pena por quase 30 mil. Não curto. E depois já por cash mesmo, essa de Divine Gear de acessórios, eu acho interessante. Eu particularmente eu compro isso daqui porque é muito difícil você conseguir no Kalima. E Joia de Luck você já tem na loja semanal de qualquer forma. Se você já costuma comprar, beleza. Se não, também não é aqui que vai fazer a diferença. Aos 40%, deixa eu ver se é... Aos 40% a gente tem o pack de frutas novamente. Gosto muito. Então, vou comprar já. Item de montaria roxo, não vale a pena. Não gosto, muito caro. Depois a gente vem de novo por 30 dólares. Então, o dobro do pacote anterior, né? De Seed Crystal. O dobro do preço por... 150% a mais, né? Uma vez e meia a quantidade de caixinhas aqui. Lá vem dois, aqui vem cinco. Então, eu acho que vale a pena e ainda tem... Tem uma melhora ainda pra pegar. A gente vai ver já já. Por fim, aqui a fruta do Berserker. Cara, vale a pena pra quem realmente tá caixando pesado, tá? Então, aí vale a pena. Porque realmente ela dá Critical Rate, Critical Damage Bonus. A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Essa é uma das coisas mais roubadas que tem nesse jogo. É o crítico. Então, se você vai comprar bastante, vale a pena. Se vai comprar poucas, uma ou duas, não vale a pena não. Não recomendo. Por fim, aos 20% aqui. Pack de joia da criação aqui, não recomendo. O pack desse item de evoluir o anel, eu recomendo pra caramba. Isso daqui vale muito a pena. Vou comprar por 10.800 diamantes. Isso daqui permite que você evolua seu anel. A gente tá indo pra um próximo RB com novos anéis, novos colares. Então, você vai usar aquilo ali. Muito melhor do que comprar com cash, é você comprar com diamantes, né? Seguindo, a gente tem o Divine Gear de acessório. Vale a pena. Eu gosto de comprar isso daqui. Toda vez eu mantenho o meu Divine Gear sempre com os acessórios criados. Então, se a gente dar uma olhada aqui. Por mais que esteja vazio o meu Divine Gear do R7 ainda. Os acessórios já estão completamente feitos. Tanto a base, quanto a evolução aqui aumentada. Então, recomendo bastante isso daqui. E por fim, temos o pack que mais vale a pena de Seed Crystal. Por 50 dólares, a gente vem 9 pacotinhos desse daqui. Então, você acaba deixando 3 slots aqui completos, né? Então, a arma inteira completa, a peitoral e a outra arma completa. Você pode fazer isso, que te dá muito resultado, viu? Muito resultado mesmo. Vale a pena. E, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje. Se você achou muito informativo, aprendeu alguma coisa nova. A gente fez vários experimentos ontem na live. Se você acompanhou, foi muito bacana. Se não, tem o VOD aí pra você assistir. Posso deixar aqui no link na descrição também. Recomendo, porque foi muito bacana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. A gente tá quase chegando aí a mil inscritos, que é a meta do canal. Primeiro objetivo grande nosso. E é isso. Fico por aqui. Valeu!